e salve salve galera tudo bem com vocês eu espero que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal galerinha o vídeo é bem legal para quem tem coco c31 tá o xiaume coco c31 e tá querendo fazer o wide reset a formatação de fábrica tá querendo zerar o aparelho e deixar ele como tivesse comprado ele beleza é um procedimento rápido e bem simples beleza esse é um procedimento vai ser utilizado para quando você vai querer vender o aparelho né você quer apagando todas as configurações que você tem nele para quando também se o aparelho tiver apresentando algum mau funcionamento você pode estar fazendo esse procedimento que pode estar corrigindo beleza então vamos lá a primeira coisa que eu peço para vocês é deixar o aparelho carregado acima de 20% tá porque acima de 20% porque se você deixar no caso você fazer esse procedimento com ele com a bateria abaixo de 20% pode danificar ele beleza porque na hora que ele estiver fazendo a formatação se ele desligar pode prejudicar o aparelho tá bom e também outra coisa você sempre tem a ciência das contas da MI da MIUI né se você tiver colocado no aparelho e também da sua conta do e-mail que você logou no aparelho beleza porque eu falo isso porque quando você fizer a formatação ele vai estar pedindo para você entrar com essas senhas e se você não tiver essas senhas o aparelho vai ficar bloqueado beleza então vamos lá ó você vai vir aqui né com o aparelho ligado você vai estar desligando ele e desligou o aparelho você vai estar pensando os dois botões ao mesmo tempo você vai pressionar o botão power tá e o botão mais pressionou o botão power e o botão mais você fica pressionado por uns 10 segundos mais ou menos ó ele vai vibrar né no caso e aparecer essa logo um pouco logo que ele vibrar e aparecer logo um pouco você solta o botão power e fica só com mais pressionado beleza aí ele vai estar entrando nesse menu aqui ó tá vendo aí tem essas três opções você vai vir nessa segunda opção que é o app o app data pressionou você vem logo a primeira opção também que agora é o app wall data né clicou você vem em confirmar ele vai carregar e pode entrar rapidinho beleza carregou você com o botão power você clica novamente e agora você vai vir aqui nessa opção reboot beleza clica na opção reboot logo em seguida você já vem na primeira opção reboot system beleza agora aqui é normal ele demorar um pouco tá porque o o a formatação tá acontecendo justamente agora é normal demorar um minuto dois minutos três minutos ou até um pouco isso vai depender do armazenamento do seu aparelho beleza e lembrando também que sempre o manuseio para você não gerar aquele menu é pouco por esses teclados aqui para essas teclas beleza Ah galera e outra coisa não desliga o aparelho tá por mais que ele demore em momento algum você desliga o aparelho beleza deixa ele agir naturalmente Prontinho galera aqui eu já tô com o aparelho formatado tá vocês podem ver que ele volta para aquele modo fábrica né agora é só você configurar da maneira que você deseja beleza e lembrando também que nessa formatação demorou em média com um pouco X3-31 demorou em a primeira de uns dois minutinhos mais ou menos beleza agora é só você configurar da maneira que você deseja e se você gostou não esquece deixar o like e se inscrever para mais vídeos beleza e até a próxima